A autoanálise é um algoritmo que traça automaticamente, dentro do gráfico, linhas de tendência, suportes e resistências, as figuras triângulo, ombro-cabeça-ombro e ombro-cabeça-ombro invertido. A autoanálise pode ser acessada pelo menu Estudos Autoanálise ou por esse botãozinho com a ideia dentro do gráfico. O botãozinho laranja quer dizer que a autoanálise está desligada. Se nós clicarmos nesse botãozinho, ele vai aparecer um texto explicando que a autoanálise desenha objetos dentro do gráfico e que isso apaga as suas análises que você tiver feito alguma antes de começar a autoanálise. Vou clicar em sim aqui para a gente usar a função. A autoanálise se divide em duas partes. A primeira parte são o Fibonacci em linhas de tendência, que são os objetos de reta. E a segunda parte são os triângulos de ombro-cabeça-ombro, que são as figuras de projeção. Dentro da parte dos Fibonacci, nós podemos ligar o Fibonacci normal, o Fibonacci em projeção espelho e o Fibonacci fan, que são as linhas de tendência baseadas em Fibonacci. Vamos colocar um por vez aqui. Vou clicar só no Fibonacci e vou deixar no algoritmo automático. Qual que é a diferença entre os níveis 0, 1, 2, 3 e 4? O nível 4 procura as figuras mais longas, com projeções mais distantes em tempo. E o nível 0 procura as figuras mais curtas. Então, se progressivo, do nível 0 para o nível 4, ele vai aumentando o tamanho em tempo das figuras procuradas. E no nível automático, ele te mostra as figuras que melhor se encaixaram dentro das possíveis, no gráfico visualizado. Então, clicando aqui para ele procurar o Fibonacci normal, ele vai me mostrar esse Fibonacci aqui. Ele que escolheu, o próprio algoritmo que escolheu esse lugar. Se nós voltarmos aqui no zoom um pouco para trás, pode ser que ele modifique essa figura ou não. Se nós olharmos, por exemplo, para um outro pedaço do gráfico, ele vai traçar um outro Fibonacci. A partir do momento que a gente for andando com esse gráfico para frente, ele vai, em determinado momento, modificar a figura escolhida, como ele acabou de fazer aqui. Se eu quiser modificar o meu Fibonacci, ou qualquer outra informação da autoanálise, eu tenho um botão config aqui no canto superior esquerdo. Temos aqui escrito autoanálise nível B0 ligada. Esse nível B0 é automático, ele está mostrando para a gente só para a gente diferenciar uma análise da outra. Se nós voltarmos para aquele zoom anterior, a gente vai continuar com o nível B0 aqui, mas a gente podia ter visto outro nível aparecendo lá dentro. Se a gente for até lá na frente, a gente modificou de novo essa figura aqui. A gente clica em config, a gente pode adicionar uma projeção espelho, que vai fazer com que esse Fibonacci seja estendido em 100%. De acordo com o lugar onde o gráfico está no momento, como o gráfico está para baixo, a cotação está para baixo do Fibonacci original, a gente vai estender esse Fibonacci para baixo. Se estivesse para cima, ele iria fazer o espelho para cima e ia estender para cima esse Fibonacci aqui. Quando eu mexi aqui na figura, para mostrar o Fibonacci para cima, eu automaticamente desliguei o Fibonacci. Eu tenho que entrar aqui e ligá-lo de novo. Vou tirar aqui essas figuras. Voltamos onde a gente estava, ele religou a autoanálise, ficou azul aqui dentro do botão, quer dizer que está ligada, e o Fibonacci está para baixo. Clicando aqui em config de novo, eu posso adicionar as linhas de tendência de alta e de baixa. E aí ele me mostra, além do Fibonacci mais recente, os Fibonacci antigos, que não estão mais traçados, porque ele sempre deixa um Fibonacci só traçado, mas os antigos ele me traça as linhas de tendência, porque as linhas de tendência dos Fibonacci antigos podem ajudar nas projeções atuais, como a gente pode ver essa linha que foi traçada aqui atrás, que pegou esse fundo aqui e está pegando agora esse fundo atual aqui. Se eu clicar de novo em config, eu posso ativar as figuras triângulo e ombro-cabeça-ombro. Vamos desligar aqui o nosso autoanálise com o Fibonacci. E vamos ligar agora só as figuras triângulo. Temos uma visualização aqui diferente para cada triângulo escolhido e aqui podemos ver vários triângulos traçados automaticamente. A figura triângulo é aquela que possui duas linhas de tendência que vão de encontro a outra e gera uma projeção de preço. Ele identifica e traça automaticamente em tempo real essas figuras para a gente, da mesma forma que ele faz para o ombro-cabeça-ombro, os níveis têm a mesma explicação dos níveis do Fibonacci. Então temos aqui o ombro-cabeça-ombro desenhado no gráfico. Ele identifica aqui o ombro-cabeça-ombro, traça uma linha de pescoço e traça uma projeção de preço para as figuras. São figuras muito úteis no dia a dia e que podem ajudar muito quando você está fazendo a sua análise, principalmente em gráficos em tradem rápidos. E se você ligar tudo junto, você vai ter um gráfico desse tipo aqui, que é totalmente analisado, cheio de projeção, onde fica muito mais fácil você visualizar e encontrar um ponto em que você está e que você pode operar. Agradeço muito pela presença e até o próximo treinamento em 5 minutos.